Começa agora mais uma edição do cinema. Em estilo laranja mecânica, você vai conferir os destaques da sétima arte aqui na região. Confira agora! Começamos com uma das atrações para a semana da criança, a produção da Disney, o inventor de jogos. O longa conta a história de um garoto que entra em um mundo fantástico da invenção dos mais variados tipos de jogos. Se livre dessa tatuagem. Não tem ideia do que isso significa. Sou Nicolas Drago, seu avô. Você é o mais jovem da maior dinastia de inventores de jogos do mundo. No posto 4, entra em cartaz o filme chinês O Grande Mestre, que narra a história de Ip Man, o mentor do famoso lutador Bruce Lee. Seguindo com as estreias, o filme de terror Annabelle é a atração para os que gostam do gênero. No filme, a personagem principal é uma boneca que é recipiente de várias entidades do mal. A gente finaliza com o destaque para o filme Trash, A Esperança que Vem do Lixo. É uma produção conjunta entre Brasil e Reino Unido, que narra a história de três jovens que vivem e trabalham em um lixão e que um dia encontram uma carteira com instruções para um tesouro escondido. Boa noite, povo, que eu cheguei Meu nome é Rafael, eu sou 14, eu trabalho no Trash. Então, espero que vocês tenham gostado das estreias. Para acessar a programação dos cinemas da região, basta clicar aqui no link e aproveito também para nos seguir no Facebook e no Twitter. Obrigado e até a próxima. Se alguém abrir essa carteira, tem que morrer.